Música Pra você aqui em canção Me peguei o meu amor Pra você aqui em canção Me peguei o meu coração Desde o surque como eu fui E querer te conquistar Assim não, assim não O amor só é amor Quando dois corações Se unem só o coração Não só o coração Só o coração O amor, o amor só é amor Quando dois corações Se unem só o coração Não só o coração Só o coração Bora, Coutinho A moça foi em canção Já entreguei o meu amor Mas você não quis saber Desprezou meu coração Desde o surque como eu fui Em querer te conquistar Em querer te conquistar Assim não, assim não O amor só é amor Quando dois corações Se unem só o coração Não só o coração Não só o coração Só o coração Não só o coração O amor, o amor só é amor Quando dois corações Se unem só o coração Não só o coração Só o coração O amor, o amor, o amor só é amor Quando dois corações Se unem só o coração Não só o coração Só o coração Se unem só o coração Se unem só 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 Obrigado.